Tinha caído já mano, moleque agora ele vai me quicar de ser ajudado, fico olhando, olha moleque, moleque para de fazer isso moleque, eu vou desativar os comandos, eu vou guiar, vou ter que desativar os comandos, é muito maldito cara, não cara, vou jogar mesmo, que isso, ah não cara, E aí